O que é o presidente Jair Bolsonaro? O que é o presidente Jair Bolsonaro? O que é o presidente Jair Bolsonaro? O Bolsonaro deverá visitar as três novas estações do sistema de trens urbanos da Grande Natal, depois de anos de desativação. Será a quarta vez que Bolsonaro visitará o Rio Grande do Norte, enquanto presidente da República. A mais recente visita do presidente aqui ao estado do Potiguar foi em fevereiro, já deste ano de 2022, quando Bolsonaro voltou a inspecionar as obras da barragem de Oiticica e participou da cerimônia em Jardim de Piranhas, que marcou a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco aqui ao estado do Rio Grande do Norte. A presença do presidente, mais uma vez, é importante e deverá dar um gás aos candidatos bolsonaristas aqui no Rio Grande do Norte para o pleito de outubro.